Olá, mulheres lindas, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Então, no vídeo de hoje eu venho falar com vocês a respeito de um assunto que foi polêmico, né? Está sendo polêmico, que foi esse filme que foi feito aí, Zumbano de Cristo, né? Os comediantes, portas do fundo, né? E, gente, o que falar sobre isso, né? Muitas pessoas estão aí falando, eu achei isso muito importante, os pastores estão se impondo, né? Falando o que eles acham, pessoas do meio artístico e as pessoas de uma maneira geral. A maioria, com certeza, não aceitou uma citação dessa, né? Isso é, no mínimo, desrespeitoso, né? Não só por eu ser evangélica, com os evangélicos, mas com os cristãos. Pessoas que acreditam em Cristo, pessoas que conhecem a história de Cristo e que nós temos Ele como o nosso salvador, né? Ele é o nosso salvador. Então, acho que o mínimo eu respeito. Mesmo que a pessoa não seja evangélica, não tenha uma religião, né? Nós vivemos aí num país laico, né? Onde nós temos diversos tipos de religiões e nós temos que ter, pelo menos, um mínimo, um respeito, né? Temos reis católicos, urbandista, budista, evangélicos e outros, né? De uma maneira geral. E, sabe, é triste, né? Ver uma situação dessa. Então, a parte importante, a parte que me alegra é ver que nós estamos aí falando não, né? Então, o que eu quero deixar pra vocês? Que não deixem isso entrar na casa de vocês, tá? Nós temos aí as nossas crianças ainda em formação e que possamos passar pra eles, né? Os nossos princípios. Passem pra eles o nascimento de Jesus, a vida dEle aqui na Terra, qual foi o intuito dEle vir pra nossa Terra, o que que Ele veio fazer aqui? Que Ele veio morrer na Cruz do Calvário pra trazer a nós o direito à salvação. Então, não deixe que isso venha, sabe, se perder. É muito triste ver uma situação dessa. Eu vi aí alguns comediantes falando sobre isso, porque podemos sim fazer comédia, eu mesmo gosto de brincadeira, é legal, a gente dá risada, a gente se diverte, mas tanto meio, né, de fazer uma comédia limpa, né? Algo que traz bem pras pessoas, né? Aquilo traz uma alegria ali, momentânea, mas é uma alegria, você vê, você ri, né? Eu mesma, eu sou da época ainda dos Trapalhões, né? Que a maioria dos brasileiros ama, né? Essa turminha aí que agora só tem dois. Mas, gente, né, era tão gostoso chegar no domingo, escutar aquela musiquinha dos Trapalhões, sentar com a família, poder assistir ali com as crianças, né? E todo mundo ria, uma comédia tão simples, tão pura, né? Temos aí a praça é nossa, né? E, gente, tem outros artistas aí, graças a Deus, que tem um pouco de consciência, né? E, sabe, as pessoas estão fazendo qualquer coisa pra ter audiência, pra não sair da mídia. Então, o que nós podemos fazer é isso. Eu vi algumas pessoas dizendo que estavam cancelando, né? A Netflix é outra situação aí, um meio de comunicação, né? Que não tem necessidade de fazer isso. Porque, sabe, como esquecer que nós estamos aí num país que uma grande maioria, sim, são cristãos, uma grande maioria acredita na Bíblia. Nós temos, sim, os ateus, mas nós também temos que respeitá-los, é uma decisão deles, né? O nosso próprio Deus, o nosso próprio Deus, ele nos deu o direito de escolher. Ninguém é obrigado a servir a Cristo. Ninguém é obrigado a acreditar na palavra de Deus, na Bíblia. Quando você diz, eu não acredito na Bíblia, tudo bem. É um direito que você tem. Agora, o direito que você não tem é desrespeitar a nossa ideologia, a nossa religião, aquilo que nós acreditamos, né? Então, a parte melhor é saber que nós estamos aí falando não, né? Faça isso, gente. Não deixa isso entrar nas suas casas, tá? Nós temos as nossas crianças informações, como eu disse, né? E nós não podemos deixar que isso se perca, né? A palavra do Senhor é o que nos dá direção, é o que nos direciona, né? Então, se nós perdermos o contato com o nosso Deus, o que será de nós? Nós não somos nada, gente. Nós somos simplesmente um sopro de vida, né? E tudo que nós fazemos, assim eu acredito, e eu sei que a maioria, tudo está na mão de Deus, né? Nada acontece sem a permissão do Senhor. E quando nós podemos dizer pra Ele, assim, Senhor, eis-me aqui, guia a minha vida, né? Então, Ele vai nos dando direção. É o nosso Deus maravilhoso, supremo, que nos ama. Nos ama tanto, que é um amor que não tem como falar, não tem como expressar. Ele deu o único filho dEle pra morrer na Cruz do Calvário, né? Pelas nossas vidas. E é interessante que nós estamos aí na época de Natal, onde as famílias se reúnem, e tem sim, né? Os pessoas falam, ah, não, isso é um comércio, é só pra vender, é... agitar o comércio, dar presente, né? As festas natalinas. Nós comemoramos o nascimento de Cristo, né? E outras pessoas dizem, não, mas Ele nasceu em dezembro. Tem estudos que falam que Jesus nasceu em torno de junho, julho, né? Ele foi pro meio do ano. Mas não importa, nós escolhemos comemorar o nascimento de Cristo em dezembro. E vem justo nessa época, sabe, gente? Que desrespeito, né? Que desrespeito com uma grande maioria, né? Milhões e milhões de pessoas. É isso, gente. O que nós podemos fazer é isso. Eu vi algumas pessoas dizendo, assim, que já tinham cancelado a assinatura com a Netflix. E eu não vou dizer o que vocês devem fazer, né? Eu tô só impondo o que eu acho, como a grande maioria. E dando uma direção assim. Nesse sentido, eu sei que vocês já estão pensando dessa forma também. Que possamos nos unir e não deixar que isso venha propagar, não. Venha, sabe? Um ou outro vem assistir, vem achar engraçadinho. Vem pessoas até concordando. Gente, isso não é uma cultura artística. Isso não é, sabe, artístico. Quando nós desrespeitamos, isso não é artístico, né? Em todas as áreas, em todas as partes, um mínimo de respeito. Não é verdade? É isso. Eu vou deixar aqui uma palavra na Bíblia que diz assim, ó. Aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não errei, Deus não se deixe escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Ou seja, escarnecer, zombar. Deus não deixa que isso aconteça. Então, ai daquele, né? Por quem veio o escândalo, ai daquele que escarnecer, ai daquele que blasfemar contra o Espírito Santo, né? Então, isso nós temos que deixar aí na mão de Deus, né? Eu não sei qual que é a maneira, quem são eles, assim, na verdade, dentro do seu coração, né? Talvez eles não, mas eu não acredito em Deus. Tudo bem, gente. Ninguém é obrigado a acreditar em Deus. Ninguém é obrigado a acreditar naquilo que nós acreditamos. Mas vamos respeitar, pelo menos, né? Então, essa parte é com Deus. Pode ser que futuramente, eu não sei, nós venhamos ver um deles aí, sabe? Propagando o Evangelho, falando de salvação. Porque nós temos aí Paulo, né? Na Bíblia, que ele perseguia os cristãos, né? Ele teve encontro com Deus e ele passou a trabalhar na obra do Senhor, né? A propagar o Evangelho. Então, nós não sabemos, né? Nesse momento, vocês apenas olhem, entreguem esses comediantes nas mãos do Senhor, né? E o mais ele fará. Deus sabe de tudo. Agora, vamos fazer só a nossa parte. Não vamos ficar com ódio, com raiva, não. Então, sim, estamos indignados, né? Nós exigimos, sim, o respeito por aquilo que nós acreditamos. Não importando qual seja a sua religião. Mínimo de respeito, né? Nós temos que ter um mínimo de respeito. É isso, meninas. Eu vou deixar aí mais esse vídeo. Peço pra vocês aí compartilhar, dar um like. Se inscreva no canal, tá? Tenho diversos vídeos aí. Tô falando de vários assuntos. Falando, sim, também da nossa autoestima. De coisas assim que nos agradam, que faz bem pra nós, mulheres, né? E é isso, tá bom, meninas lindas? Até o próximo vídeo, se Deus quiser.